Pari, que tatuque é esse aí? Acho que é um molitinho. Largo. Pra largar? Pode. Mas aquilo vai... O cachorro não tá aí de certo. Que dava, que dava. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai. A pedra. Tá de tudo se escondendo. 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 Deixa o bicho aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só tem que ir lá no mar. É.